Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando o bucetão, enquanto eu aperto o sininho Melhores amigos, pode postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Você pagando, faz a pose Olha o flash que eu tô gravando Você pagando, faz a pose Olha o flash que eu tô gravando Você pagando, faz a pose Olha o flash que eu tô gravando Você pagando, faz a pose Segura aí, DJ da erva de Macaé Dá uma putaria DJ, mascote de Macaé Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando o bucetão, enquanto eu aperto o sininho Melhores amigos, pode postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim Faz a pose Olha o flash que eu tô gravando Você pagando, faz a pose Olha o flash que eu tô gravando Você pagando, faz a pose Olha o flash que eu tô gravando Você pagando, faz a pose Segura aí, DJ da erva de Macaé O carro da putaria Mascote de vacaé Atura ou surta